Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Agora nós estamos na aula 34, vivendo uma vida extraordinária. Como toda quinta-feira, sem falta, já há 34 semanas, eu ministro uma aula para o seu crescimento. Crescimento pessoal, seja ele pessoal, familiar, profissional, espiritual, enfim, qualquer área da vida. E hoje nós vamos falar, ou pelo menos vamos introduzir esse tema que é maravilhoso, sobre como viver uma vida extraordinária, uma vida fora do comum, não em relação ou em comparação a uma outra pessoa que você de repente admira, mas uma vida fora do comum, talvez do que você esteja vivendo hoje, fora dessa rotina, dessa vida sem significado, sem sentido, sem realização, sem um futuro. Eu quero trazer uma nova perspectiva para você. Então, mais do que uma aula, vai ser um bate-papo, vai ser uma conversa introdutória, mas que vai trazer uma base boa para o que a gente vai fazer daqui por diante, nas próximas semanas, quando a gente voltar a abordar esse tema de vida extraordinária. E a primeira coisa que eu quero falar para você, é claro, antes de eu entrar no tema, só para falar para vocês, deixar bem claro, para quem ainda não me conhece, eu sou o Ramon Tesman, eu mentoreio pessoas, tenho mentoria, tenho a comunidade Altitude, que você pode assinar, fazer parte, para que você seja mentoreado por mim, pela minha equipe, na área de crescimento pessoal. Em várias áreas a gente trabalha, especialmente vida pessoal, emoções, vida profissional, a vida espiritual e tudo mais. E para você fazer parte da comunidade Altitude, clica lá, deixa eu colocar aqui o endereço aqui em cima, entra lá nesse endereço aqui, bit.ly barra quero altitude, que você vai ser levado à página da assinatura ou da lista de espera. E também, se você ainda não me segue aqui no YouTube, clica aqui, seguir, ativa o sininho, para que você não perca mais nenhuma aula, nenhum vídeo, nenhum bate-papo como esse que a gente vai ter aqui. Então, vamos lá. Vamos entrar aqui direto no assunto, no bate-papo, porque eu quero trazer para você um conceito de uma palavra grega muito usada no Novo Testamento, que é a palavra metanoia. É uma palavra que a Bíblia está sempre trazendo, está sempre gritando aos nossos ouvidos, metanoia, chegou o reino, metanoia, arrependam-se, metanoia, Cristo chegou, há uma nova vida para você. E nas traduções bíblicas nós temos essa metanoia como uma conversão, uma conversão daquilo que a gente pensava da nossa vida anterior a uma nova vida, a um novo pensamento, a uma nova perspectiva, a uma nova realidade. Portanto, metanoia é essa visão diferenciada, essa mudança de comportamento que nós temos após nós nos arrependermos e entregarmos nossa vida a Cristo. Só que esse conceito, é claro, ele pode ser aplicado não só na questão da conversão espiritual, no momento em que a gente entrega a nossa vida a Cristo, mas também no dia a dia, até nos pequenos aspectos da vida. Porque esse é o fundamento que eu quero trazer hoje para você, de que o primeiro passo, talvez, para uma vida extraordinária, é claro que o primeiro passo é realmente voltar-se para Deus. A gente trata isso, muito disso aqui na altitude, com as pessoas, os assinantes da comunidade, que é sempre, se você não se voltar a Deus, se você não voltar à origem, não tem como você ir mais a fundo nos outros aspectos que a gente ensina. Mas o passo seguinte seria essa mudança de perspectiva, essa mudança de mentalidade, de que agora você pode ter uma vida nova, de que você pode estar num nível mais elevado de vida, com mais significado, com mais sentido, com mais senso de propósito. Nossa, agora eu sei que eu estou aqui nessa terra para a glória de Deus e também para cumprir as missões que Ele colocar nas minhas mãos. Então, você acaba vendo um pouco mais de significado na sua vida. Então, o que eu quero passar? Que esse primeiro passo, vamos dizer assim, é o primeiro passo que eu quero que você se atente na sua vida, porque é muito fácil nós cairmos na nossa rotina, nós fazermos todos os dias a mesma coisa e começarmos a fazer isso maquinalmente, sabe? Como se fossem autômatos. Todo dia nós acordamos, repetimos as mesmas tarefas e nós passamos, paramos de ver sentido ou de dar significado ou de ter ações intencionais, ações realmente intencionais, estratégicas, para promover essa vida extraordinária. Porque, muito embora a vida extraordinária, essa vida maravilhosa tenha como fonte o próprio Deus, mas Ele também nos permite ter escolhas, Ele também nos dá escolhas para o dia a dia sobre a forma como aquilo que vamos viver e muitas vezes, eu sempre falo que muitas vezes não se trata de descobrir o propósito da sua vida, mas de também dar significado até mesmo às pequenas coisas da vida, de também encontrar significado no beijo que você dá na esposa, na família que você tem para criar, no emprego que você pode se dedicar, naquela necessidade que a sua igreja tem e que você pode suprir. Muitas vezes as pessoas estão filosofando sobre o sentido da vida, paradas, sem fazer nada, sem se envolver com nada, deitado numa rede e deixando a vida passar. Não que eu estou menosprezando a importância da reflexão, a importância do silêncio, do seu momento de reflexão, não. Mas eu estou falando que muitas vezes as pessoas estão deixando de ir para viver a realidade da vida prática, deixando de viver uma vida intensa, uma vida viva de fato, porque estão lá esperando com que algo aconteça, com que um grande insight aconteça na sua mente, com que um grande sinal do céu diga, eis meu filho, aqui está o que você tem que fazer, ou um anjo aparecer. Tem muitos que estão esperando a sarça arder, enquanto uma vida ao seu redor pode ser vivida, baseado na sabedoria que Deus dá, nos princípios que Deus já deu nas Escrituras. E você pode escolher, então, ter uma vida de muito mais utilidade, de muito mais prazer, de muito mais intensidade do que você tem vivido hoje. E essa é, para mim, esse é um dos primeiros passos. É você mudar a perspectiva da vida que você tem hoje. Então, está aqui, não importa, isso é um simples resuminho que eu fiz, mas eu nem sempre vou seguir o que está aqui, mas serve para você printar e depois dar uma lida. Não importa o que as pessoas falaram de ruim, não importa as suas aparentes limitações, não importa, muitas vezes, coisas ruins que aconteceram no passado, a sua vida não precisa ser moldada por tudo isso, isso que você vive hoje, as más decisões que você vive hoje, as sementes ruins que você tem nas mãos e poderia plantar hoje, você pode decidir, você pode decidir tomar decisões diferentes, de romper com as coisas ruins do passado, de pegar as sementes ruins que colocaram nas suas mãos e você jogar fora, para que você diga, não, eu posso, baseado na sabedoria, na força, na fé que o Senhor acendeu no meu coração, eu posso decidir diferente do que eu tenho decidido hoje para uma vida muito mais, muito mais intensa, muito mais feliz, muito mais alinhada com a forma como Deus me criou e tudo mais. Uma realidade que eu quero trazer para você é a questão da aljava cheia. A aljava é aquele compartimento onde os arqueiros guardam as suas flechas e é muito interessante que eu dando aulas na igreja, dando aulas para várias escolas que houveram na nossa igreja, que tem na nossa igreja, e nós temos um curso chamado Flecha, como que você pode usar todo o potencial que Deus se deu, como que você pode descobrir, como você pode usar, como você pode aprender mais sobre si mesmo, sobre a forma como Deus se criou, para que você possa usar tudo aquilo que Deus se deu, desenvolver tudo aquilo que Deus se deu. E lá nessa escola nós fazemos essa ilustração da aljava cheia, porque tem muita gente, e você é uma dessas pessoas que tem a aljava cheia de flechas, mas talvez você não tenha a mínima noção das flechas que possui, ou você não tenha a mínima noção do poder de mudança que você tem para operar ao seu redor, desde as pequenas coisas até as grandes coisas ao redor da sua vida, na sua família, na sua comunidade, no seu bairro, na sua igreja, na sua profissão, no seu trabalho. Você tem realmente muito poder de usar aquilo que Deus se deu para causar mudança, e isso Deus foi estratégico, Deus se criou, como o Salmo 139 vai dizer, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira assombrosa, de uma maneira admirável, Deus se criou dessa forma, e por outro lado, você está pensando, talvez muito menos do que você é, ou da forma como você foi criado. Deixa eu trazer uma realidade para vocês. É claro que como pecadores, como pessoas que tinham a natureza caída, e agora nós estamos num processo de regeneração, de santificação, de melhoria, para nos tornarmos cada vez mais parecidos com Cristo, é claro que antes disso, nós tínhamos uma natureza decaída, nós éramos maus, nós tínhamos a maldade reenhando o nosso coração, nós éramos limitados por todos os, esses, pelo pecado, por todos os problemas, nós não tínhamos esperança de uma vida melhor. Mas agora em que nós estamos num processo de regeneração, que nós estamos num processo de crescimento, que nós estamos num processo de glorificação, até o último ato, a glorificação última, quando seremos completamente transformados, você tem que entender que hoje, muito embora você talvez já tenha entregado sua vida genuinamente a Cristo, você ainda tem um pensamento muito menor de si mesmo, muito inferior àquilo que você é. Deixa eu só ver aqui, só um minutinho, gente. Deixa eu desligar aqui o, desligar aqui a campainha. Provavelmente você tem um, é ao vivo, não é que é ao vivo, mas eu gravo de forma como se fosse ao vivo, é só uma gravação, tem vezes que eu faço ao vivo, então se passar um caminhão, uma buzina, se tiver alguém tocando a campanha ali na frente, não se preocupa, tá gente? Eu vou continuar a aula aqui sem problema algum. Mas como eu estava falando, provavelmente, é muito provável que você tenha uma visão muito inferior de si mesmo daquilo que você é. Se você não é uma pessoa orgulhosa e se acha mais do que é, mas normalmente nós nos enterramos, nós entramos nesses buracos de achar que nós não temos nada, não recebemos nada, não podemos nada. E a parábola dos talentos nos ensina isso, que quando o Senhor sai em viagem, deixa os seus bens entre três servos e um recebeu cinco talentos, outro recebeu dois talentos, outro recebeu um talento e talento aqui não é talento, habilidade natural, talento é tudo, é as riquezas, é a fortuna que o Senhor emprestou para que os seus servos administrassem até a sua volta, até o momento do acerto. Isso significa, isso nos ensina que não teve nenhum servo que não recebeu nada. Você talvez esteja aí se inferiorizando, achando que não é como fulano, nossa, como aquele fulano canta bem, como esse pastor prega bem, como essa pessoa tem um coração tão amoroso, como essa pessoa faz caridade e eu não recebi nada. E você não vai poder chegar diante de Deus no dia do julgamento e dizer, eu não recebi nada, Senhor, então eu não desenvolvi a minha vida, eu não fiz nada com aquilo que o Senhor me deu, eu não vai poder nem dizer isso porque você vai estar se contradizendo, mas eu não fiz nada com a minha vida porque eu não recebi nada. E não, todos eles receberam, alguns mais, alguns menos e todos serão cobrados conforme aquilo que receberam. Então talvez você não se enxergue tão talentoso ou com tanto privilégio ou com tanto dom espiritual ou com um chamado tão grandioso como Moisés, como Davi, como apóstolo Paulo, como o pastor que você admira, como o cantor que você admira, mas Deus te deu coisas preciosas, Deus te deu coisas valiosas que você talvez esteja menosprezando nesse exato momento. Então, eu até escrevi aqui, você não tem a mínima noção do seu potencial e eu quero, eu quero, deixa eu copiar esse salmo. Toda vez que você estiver sentindo assim, nossa, minha vida é inútil, não tem significado, eu sou um pobre coitado e de fato nós éramos pobre coitados até que Cristo nos encontrou, até que Deus nos encontrou, gerou fé no nosso coração e nós pudemos então entregar nossas vidas a Cristo, mas agora você não tem mais que ficar se inferiorizando, não que você vai deixar de ser humilde, não que você precisa ser orgulhoso, não é disso que eu estou falando, gente, eu estou falando sobre você se ver como aquém do que você é de fato e menosprezar aquilo que Deus te deu. Olha só a forma poética, linda e maravilhosa que o salmista vai narrar a sua própria criação. pois pois tu formaste o meu interior tu me teceste no ventre da minha mãe graças te dou visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formasse as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Esse é o grito, essa deve ser a sua canção, a sua poesia, quando toda vez que você estivesse vivendo, olhando para baixo, que você estiver pensando que você é um nada, que a sua vida não tem significado, que a sua vida não tem propósito nenhum, que a sua existência não vale nada, pensa dessa forma, pensa nesse salmo, imprime esse salmo e coloca atrás aí no seu escritório, na sua geladeira, Deus me criou de uma forma assombrosamente maravilhosa, Deus me criou com capacidades, Deus me criou com habilidades, Deus me criou com talentos, Deus me criou com gostos e com inclinações e tudo isso pode ser usado para a glória de Deus, para deixar um legado aqui nessa terra, lembra de que Moisés usou o cajado, Davi usou a sua funda, o seu estilingue, jogando uma pedra e matando golias, Dorcas usou a sua linha de costura, os seus equipamentos, instrumentos de costura, ela era uma costureira que deixou um legado, assim como Davi, assim como Moisés, deixaram um legado nas suas gerações, então nós vemos pessoas com cargos, com cargos de liderança, com fama maior do que outras, mas nós vemos também anônimos, nós vemos pessoas com uma linha de costura deixando o seu legado, e a Bíblia diz que quando Dorcas morreu, houve um grande, uma grande comoção na sua região, na sua comunidade, tamanho, o impacto que Dorcas causava ali, então eu quero deixar essa reflexão para você, você não tem motivo para se imaginar inútil, você não tem motivo para estar vivendo a vida insignificante que você vive hoje, uma vida inferiorizada, uma vida de pouca motivação, de pouco entusiasmo, uma vida que você acorda e se acha só mais um, e saiba de uma coisa, Deus criou você para ser único, eu não estou dizendo para ser mais do que outro, não, porque Deus nos enxerga como filhos, mas único, a sua impressão digital é única, você não é igual a ninguém, portanto, se você se privar da vida que você pode viver em Deus, se você se privar de usar as suas habilidades, os seus talentos, as suas inclinações, você vai estar privando o mundo da manifestação da sua vida em prol delas, você pode ser a solução para alguém nesse exato momento e não sabe, você é a solução viva para alguém que alguém está esperando, mas você negar o seu chamado, negar o seu propósito e continuar vivendo uma vida de acordar todo dia, ir para o trabalho, voltar e sentar na frente do sofá e ficar vendo televisão ou ficar jogando videogame e acorda todo dia, não, você tem pessoas que dependem de você, você tem pessoas que você pode inspirar, você tem filho, você tem uma família, você tem alguém que você pode cuidar e se você não tem filho, se você não é casado, você tem os seus pais, vocês tem os seus amigos que você pode inspirá-los a ser melhor, a sua vida tem um poder de mudança ao seu redor, metanoia, mude o seu comportamento, mude a sua mentalidade, mude a sua forma de ver a sua vida, você não nasceu, eu tenho certeza disso, eu não me arrisco a dizer para que você nasceu, como Deus quer te usar, mas eu tenho certeza que Deus, você não nasceu, Deus não te criou pensando o seguinte, eu quero que essa pessoa tenha uma vida medíocre, uma vida ruim, uma vida de infelicidade, não foi esse o propósito de Deus, eu li muito, depois que eu comecei a, que eu li o livro do Victor Frankl, que é um dos mais famosos psicólogos aí do século XX, ele foi o criador da logoterapia, é um dos grandes psicólogos da, morreu em 98, se eu não me engano, mas do século passado, e eu li o livro dele em busca de sentido, e ele é uma pessoa que sobreviveu ao campo de concentração, e quando a gente, quando eu fui ler esse livro, eu esperei que ele fosse narrar todo o sofrimento, mas de uma forma assim defensiva, se vitimizando, dizendo por que que eu vim ao mundo, eu não entendi mais a vida, eu perdi o sentido da vida, eu pensei que ele ia tomar um caminho contrário, e ele começou a provar o contrário, de que ele via que mesmo em situação caótica, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio a grande dificuldade, as pessoas conseguiam ultrapassar aquela opressão da situação, e dar um significado para a sua vida, seja voltar para casa para abraçar a família, seja, seja, voltar a trabalhar com aquilo que gostasse, se tornar um pintor, um médico, um dentista, seja, servir as pessoas, as pessoas estavam lá sofrendo horrores, os horrores do sofrimento, da opressão, do campo de concentração, e estavam buscando ainda viver uma vida extraordinária lá, e eu fiquei chocado com isso, porque ele provou, e ele prova, o Viktor Frankl, ele prova com a lógica, com os estudos das ciências humanas, e com a própria experiência que ele teve, que é possível você viver mesmo em intenso sofrimento, e romper com essa, sabe, romper com essa barreira de que só pode viver uma vida extraordinária, intensa, quem nasceu privilegiado, num país de primeiro mundo, com todo o dinheiro, com os amigos, com família perfeita, não. então, ele meio que tirou essa trava, essa escama dos meus olhos, do vitimismo, um pouco mais, ah, eu poderia ter uma vida mais extraordinária se eu tivesse nascido em Dubai, por exemplo, sabe, eu tinha esse pensamento de que, por exemplo, lá na África, ou em algum país de terceiro mundo, algum país que sofre, as pessoas, elas, elas não poderiam viver uma vida cheia de entusiasmo, de alegria, por causa da fome, da doença, enfim, eu tive no Quênia, eu tive em missão no Quênia e eu pude ver lá pessoas vivendo com alegria, pessoas vivendo lá na maior favela do mundo, que fica em Nairobi, mais de seis milhões de pessoas, e mesmo lá, você via pessoas servindo a comunidade, pessoas trabalhando em ONGs, pessoas alegres, os ratos passando pelos lixos, esgoto ao céu aberto, pessoas morrendo, mas pessoas que estavam empolgadas, cheia de alegria, aí eu volto ao Brasil e encontro pessoas com todas as condições, eu encontro pessoas com as suas casas, suas famílias inteiras, sem doença, com saúde, e lá vivendo uma rotina, se perguntando pra que que eu vim ao mundo, por que que eu nasci, por que que... Então, gente, eu não quero me alongar nessa conversa, mas Deus te deu coisas, Deus te deu condição, e mesmo que você não tenha nada de material, Deus te deu, talvez, duas pernas, dois braços, o ar que você respira, Deus deu condição pra você, talvez, estudar, pra você desenvolver, essa é a tônica de hoje, é uma mudança de perspectiva daquilo que você é, daquilo que você tem, e provavelmente, você está pensando muito aquém de tudo aquilo que você recebeu. Ó, há muita coisa, isso é muito certo, pra aflorar na sua vida, e você talvez nem saiba. Na comunidade de altitude, a gente trabalha isso na vida das pessoas, como aflorar isso, como se conhecer, como se descobrir, como entender a voz de Deus, e as direções de Deus pra sua vida, mas saiba de uma coisa, hoje a tônica é essa, você, você precisa entender que há muito mais de Deus pra sua vida do que você tem vivido hoje. E não é uma promessa vazia de teologia da prosperidade, quem me conhece sabe que, ou teologia do Colt, enfim, que eu sou frontalmente contra a teologia da prosperidade, frontalmente contra a teologia do Colt, de que você, você é um ser, é quase, o ser humano tá no centro de tudo, as vontades do ser humano tem que ser, tem que estar em detrimento da vontade de Deus, pelo menos é isso que eu escuto, pessoas que não perguntam a Deus o que, o que Deus quer pra vida delas, mas elas traçam uma vida, um sonho, e abandonam, até alguns, até abandonam a fé de tanto que se focam no, no ser humano, né, então, são, são ideias antropocêntricas, não é isso que eu tô falando, eu tô falando sobre uma vida que Deus tem pra você, em que você continua voltado pra Ele, você parte dEle, ao invés de partir de si mesmo pra buscar o sentido da sua vida, você parte do Senhor, você parte de Deus, você parte de uma direção, assim como Cristo deu uma direção pra Pedro lançar as redes, na hora certa, apesar de Pedro ter passado a noite inteira tentando pescar, com uma palavra de Cristo, Pedro fez a coisa certa e acabou enchendo as redes, muitas vezes o que você precisa é uma palavra de Deus, é uma direção de Deus, e aí sim, a partir de Deus, você é alinhado à vontade de Deus, você começa a viver uma vida mais, uma vida extraordinária, uma vida fora do comum, fora daquilo que você tem vivido hoje. Então, o mesmo Deus que atuou em Abraão, Moisés e Apóstolos é o mesmo Deus que atua em você. Nós costumamos pensar, tem uma frase que até é um chavão, de que Deus, os grandes heróis da fé não eram pessoas extraordinárias, elas eram pessoas ordinárias, mas com um Deus extraordinário. E eu creio muito nisso, porque embora nós tenhamos pessoas que receberam mais de Deus, pessoas melhores do que outras, mais habilidosas, mais talentosas do que outras, nós sabemos que realmente, de fato, o que aconteceu na vida dos grandes heróis da fé foi uma operação de Deus, foi aquilo que houve de milagre, de sinal, de maravilha, aquilo que marcou foi de fato uma direção de Deus na vida deles. Moisés mesmo tentou fugir do seu chamado, quantas pessoas fugiram, o profeta Jonas fugiu do seu chamado, se não é Deus, e lá dizendo não, vai ser assim e pronto, através da sua maravilhosa soberania. Então, o que eu quero dizer é que não é que você vai ficar se desculpando e se vitimizando de que tal pessoa, tal pessoa, tal pessoa está vivendo algo fantástico, maravilhoso, e eu não vou poder viver porque eu não sou uma pessoa extraordinária. Nós servimos um Deus extraordinário, é isso que faz a diferença. Então, talvez, a perspectiva que você tem que mudar é que você pode continuar se enxergando como uma pessoa comum, mas entendendo que tem um Deus extraordinário e esse Deus extraordinário legou uma fortuna extraordinária para você administrar. Ele emprestou os seus bens para que você administrasse aqui na Terra e um dia ele vai voltar para cobrar isso, o distribuidor de talentos vai cobrar tudo aquilo que ele te deu. E quando ele voltar, como ele vai te encontrar? Como ele vai encontrar o desenvolvimento das suas habilidades, dos seus talentos, a sua missão que você tinha que desenvolver? É tudo isso que eu peço que você reflita, você tem que enxergar essa conversa que eu estou fazendo hoje com você como um aviso, como mais um alerta de Deus para a sua vida. Você pode viver melhor, quando eu falo melhor de novo, não é melhor com mais dinheiro, que é só melhor, eu vou ser famoso, eu vou ter mais dinheiro. não é isso, é uma vida centrada em Deus, uma vida que embora você possa passar sofrimento e perseguição, você vive uma vida extraordinária, uma vida marcada pela presença de Deus, pelos princípios, pela sabedoria de Deus, uma vida que vai te trazer alegria de viver embora você sofra, embora você passe dificuldade, ok? Uma vida muito bem construída em cima dos princípios que estão bem estabelecidos nas Escrituras. Então, para de dar desculpa de que você não é uma pessoa extraordinária, pode ser que você não seja, mas você tem um Deus extraordinário e isso deveria fazer a diferença na sua vida. E olha só, você provavelmente não usa boa parte dos talentos que Deus te deu, talvez você nem saiba quais são esses talentos, você não é nenhum por cento do profissional que poderia ser do pai, da mãe, do marido, do esposo, marido, esposa, mesma coisa, irmão, filho, discípulo, que poderia ser. Será que isso não te choca? Será que isso não tira a tua paz quando você dorme a cabeça no travesseiro e poderia, e pensaria, Senhor, será que hoje o meu dia foi, glorificou o teu nome? Será que hoje o meu dia foi o que poderia ter sido? Será que eu não fiquei aquém do que o Senhor espera de mim? Será que eu não pequei? Será que eu não deixei furo? Será que eu não tratei alguém com desonra? É bom que você se examine e aqui está uma dica, examine o seu dia todo dia quando chega a noite, faça como eu, tem aqui uma cadernetinha, um caderninho, um caderno que eu já anotei as minhas emoções, que eu já anotei um relatório do dia, não é que eu faço isso todo dia, mas eu faço sempre que eu lembro, eu vejo que eu poderia ter feito melhor, eu vejo que eu poderia ter melhorado aonde eu errei, ou talvez eu faça essa anotação só mentalmente, ou no meu período de devocional no outro dia, ou antes de dormir eu penso, será que eu fiz o meu melhor? Será que eu tratei todo mundo da forma como eu deveria tratar? Os relacionamentos de hoje, o que eu tinha para estudar, será que eu estudei com afinco, com paixão? Será que eu orei da forma como eu deveria? E beleza, gente, não é que você vai viver agora neurótico por isso, que você vai viver que nem um maluco, mas a Bíblia mesmo nos ensina a nos examinar a nós mesmos, muitas vezes nós queremos examinar sempre o outro, sempre o próximo, e esquecer que nós precisamos nos examinar, então, será que você tem sido profissional, que você poderia ser? Não que outra pessoa poderia ser, mas que você poderia ser, qual é a sua comparação com você mesmo, você que você acha que assim, não, hoje, eu não estou falando de coisas irreais, coisas assim, daqui a 10 anos eu vou ser uma pessoa, eu não tenho como ser essa pessoa daqui a 10 anos hoje, porque eu ainda tenho muito a aprender e tal, não, eu estou falando daquilo que você já pode ser, daquilo que você já sabe e não põe em prática, daquilo que você já ouviu nos cultos de domingo da sua igreja, nas missas, eu não sei como é que a sua igreja chama as suas reuniões, as suas celebrações, mas tudo aquilo que você ouve do seu líder religioso, do seu mentor, do seu conselheiro, será que você, aquilo que você já sabe, você já está pondo em prática, ou você precisa que Deus te avise 20 vezes, que alguém te puxe a orelha 20, 30, 100 vezes até você acordar, metanoia, mude a sua mente, acorda para os avisos que a vida te dá, acorda para os avisos que Deus te dá, acorda para os avisos que as pessoas ao seu redor te dão a respeito da vida que você vive, e você sabe, a sua esposa, o seu esposo, o seu filho, o seu pai, sua mãe, estão sempre dizendo, não faz isso meu filho, marido, não faz isso, faz aquilo, eu não estou gostando que você faça isso, você pode melhorar isso, você pode melhorar aquilo, eu não gostei disso, não fala mais isso, e se você ignorar todos esses avisos que a vida te dá, você vai continuar sempre sendo, sendo a mesma, sempre a mesma pessoa, talvez vivendo uma vida medíocre, muito aquém do que poderia viver, e você não conhece a Deus, ou a Bíblia, no nível que já poderia acontecer, considerando o seu tempo de igreja, será que você faz a caridade que poderia fazer? Agora, recentemente, nós tivemos um problema, estamos com um problema na pandemia lá em Manaus, o pessoal mandando gás, mandando oxigênio, mandando, será que você poderia fazer parte disso? Será que você poderia doar, de repente, um galão de oxigênio? Poderia, Ramon. essa ONG que você já ajudou, que você poderia ajudar a ir perto da sua casa, essa missão que está lá na África, que está em algum lugar, um missionário da sua igreja, que você sabe que depende de oferta para viver, será mesmo que você não poderia se envolver mais em alimentar o necessitado, alimentar o pobre, de acudir o órfão? Será que você não poderia adotar um órfão na sua cidade, adotar uma criança que precisa de uma família? Será que você não poderia tratar melhor os seus pais, tratar melhor os seus irmãos? Será que você não poderia se tornar mais apaixonado pela sua igreja e ao invés de falar mal, falar mal, ir lá e ajudar nas soluções e melhorar a sua comunidade? Será que você não poderia ser a solução da sua empresa onde todo mundo está vendo o problema e você lá diz não, eu vou e resolvo? Porque muito de uma vida extraordinária passa de você ser autorresponsável, de você ver uma necessidade em algum lugar e dizer assim, eu posso resolver isso e você vai lá e resolve. Ninguém precisa te pedir, ninguém precisa ter te solicitado, ninguém precisa mandar, você diz, eu posso porque Deus me deu capacidade, então você mesmo pode atender o chamado que a vida está te dando de uma necessidade na sua comunidade. Então, gente, eu procuro estar atento aonde eu estou de dizer assim, como que eu posso ser um cristão de vida extraordinária, um cristão de fato genuíno e não um cristão medíocre. Desde o momento que eu estou numa praça e eu vejo alguém jogar um lixo no chão e eu posso lá pegar o lixo e juntar, desde quando eu posso pegar, ao invés de eu ignorar alguém que pediu um dinheiro para uma comida e eu dar um dinheiro simplesmente pegar, não, vem cá, vamos ali no McDonald's, vamos ali naquela hamburgueria e você vai comer comigo e eu vou doar uma hora do meu tempo e eu vou te dar atenção. Você quer comer mesmo? Você tem fome mesmo? Ou você quer dinheiro? Não, eu estou com fome. O que que te impede de pegar e almoçar com essa pessoa? O que que te impede? É claro que você é mulher, não vai fazer isso com um homem, mas você vê que a pessoa de fato é uma pessoa necessitada, que não está comprando, não está pegando dinheiro para droga, para... Ou talvez nem saiba isso, não importa, não é essa questão. Eu estou perguntando para você o que você pode fazer. E aí, você também... Você vive de uma forma que não só você espera que Deus faça os chamados, mas que você vê que muitos chamados já foram feitos e ao seu redor tem muita necessidade que você poderia se erguer e dizer Senhor, conta comigo, eu farei isso. É claro que você pode receber uma direção clara de Deus, pode, Deus pode mandar um anjo para falar com você, Deus pode arder uma sarça para falar com você, pode, mas normalmente não é assim. Normalmente nós atendemos aos chamados que nos chegam de diversas formas, seja alguém nos pedindo auxílio, seja o nosso líder, seja o nosso patrão, seja o nosso funcionário, seja o nosso marido, a esposa, o pai, a mãe, seja alguém na internet, alguém no inbox que vai chegar até você pedindo ajuda, alguém que está com depressão, alguém que está doente, alguém que precisa de um conselho e você pode dizer deixa comigo, Senhor, eu vou cuidar desse caso e você com certeza a partir do momento que você estiver cumprindo a lei de Cristo, os dois maiores mandamentos que Cristo cita, ame a Deus de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, depois ama o próximo como a ti mesmo, se você concentrar nisso, em buscar o reino de Deus acima de todas as coisas, se você buscar o reino de Deus antes, como o primeiro da lista, como deixando o seu egoísmo de lado, você vai ver muito mais intensidade, você vai ver que Deus vai te suprir em todas as áreas da sua vida, você vai ser uma pessoa emocionalmente melhor, uma pessoa de melhores relacionamentos, uma pessoa com melhores decisões, quando você se foca nas coisas certas, quando você se foca intencionalmente em fazer acontecer com aquilo que você já recebeu de Deus, quando você se movimenta, quando você se coloca em movimento na sua vida, você tem muito maiores chances de ter uma vida mais alegre, apaixonada, intensa e extraordinária. E aí, uma frase que eu coloquei, até ensino isso na escola da flecha, lá da nossa igreja, é uma tragédia, um mundo com sete bilhões de pessoas indo em direção à morte com as aljavas cheias. Eu fico muito triste na época de pandemia porque quantas pessoas morreram, quantos sonhos interrompidos, quantos projetos interrompidos, quantos livros não foram escritos, quantas músicas não foram compostas, quantas ajudas não foram concedidas, quantas coisas não aconteceram porque as pessoas tiveram a vida interrompida ou porque até aquele momento da vida também essas pessoas negaram chamados, elas acabaram negligenciando coisas na sua vida e viveram uma vida aquém do que poderiam ter vivido. Então, isso deve ser um alerta para nós, até no Twitter eu sigo uma conta no Twitter que é You Will Die Someday se você quiser seguir essa conta You Will Die Someday que é essa conta de Twitter todo dia ela vai lá e cria um tweet chamado Você Vai Morrer Um Dia e esse é um belo aviso não é algo mórbido não é algo isso é um aviso dizendo assim um relógio está andando o que você tem feito com a tua vida quando eu leio isso Você Vai Morrer Um Dia todo dia eu volto para a realidade eu volto a estar presente para a minha vida dizer assim opa, peraí eu tenho que entender eu tenho que estar consciente para aquilo que eu estou fazendo para eu não virar um robô para eu não virar alguém rotineiro ativista que vive mergulhado em atividades sem sentido e é só porque eu tenho que fazer alguma coisa não eu tenho que entender e dar uma direção para a minha vida que os meus dias eles são limitados aqui na Terra que a minha existência que é efêmera ela vai passar rápido é como um sopro como eu falo no meu livro Propósito a vida é um piscar de olhos não desperdice esse piscar então se você quiser assina esse tweet esse perfil todo dia você vai receber um tweet você morrerá um dia e aí eu coloco é uma tragédia 7 bilhões de pessoas mais ou menos hoje quase 7 bilhões de pessoas no planeta e muitas delas indo para a morte com aljavas cheias de flecha com potenciais com habilidades com inclinações com recursos com tempo com dinheiro com relacionamentos que estão sendo jogados fora porque não estão sendo usados primeiro para a glória de Deus e segundo para servir a sua comunidade servir a humanidade então essas pessoas não vivem o que deveriam viver não atiram todas as flechas que tem e acabam se arrependendo amargamente e eu sei que você não quer ter viver uma vida amarga ou chegar ao final da vida de repente num leito cansado e sendo idoso ou como um doente terminal e olhar para a sua vida para trás e ter arrependimentos o que eu fiz com a minha vida como eu gostaria de voltar no tempo e viver tudo aquilo que eu não vivi e o que eu estou falando não é de ativismo não é de você sair por aí trabalhar demais se envolver com atividades demais não é você desde você dar muito valor a sair para tomar sorvete com seu filho com a sua filha a você viver a sua família a você amar a sua família amar os seus amigos amar as pessoas que te cercam não desejar o mal para os seus inimigos orar pelos seus inimigos tentar conexão com seus inimigos abençoar os seus inimigos desejar o bem a eles você dar o melhor no seu trabalho dar o melhor na sua família dar o melhor na sua igreja dar o seu melhor em todas as esferas da sua vida dar o seu melhor no seu casamento dar o seu melhor aonde você estuda aonde você trabalha dar o melhor para os seus amigos e assim você está muito mais perto de viver uma vida extraordinária que você nunca imaginaria estar vivendo com essas palavras que eu finalizo essa conversa eu nem digo aula mas é uma conversa eu queria pedir para você encarecidamente envie o link dessa aula para alguém eu vou tentar deixar essa aula aqui no youtube eu vou deixar aberta nem toda aula fica aberta no youtube tem muitas aulas que são só para assinantes lá na comunidade altitude mas essa aqui eu vou deixar aberta então você pode pegar o link dessa aula salvar e mandar para todo mundo que você conhece e se você quiser se tornar um assinante da comunidade altitude ser mentoreado por mim pela minha equipe e ver as aulas exclusivas todo esse processo como a gente trabalha o ser humano como você pode explorar mais de quem você é da forma como Deus te fez para que você tenha uma vida cheia de propósitos de significado uma vida extraordinária você assina entra nesse deixa eu ver aqui se eu para eu não esquecer entra nesse endereço aqui está ali bit.ly barra quero altitude esse é o endereço para você assinar altitude é um valor simbólico por mês que eu cobro só para pagar as despesas da minha equipe as despesas das ferramentas do e-mail das estruturas enfim você vai ver que é um valor simbólico mesmo para você se tornar um assinante você ser mentoreado por mim porque esse é o meu propósito de vida é para isso que Deus me chamou para ser um companheiro na jornada de muitos que vão se achegar e caminhar comigo enfim bit.ly barra quero altitude e assina o canal se você não assinou ainda ative o sininho e toda quinta-feira às 16 horas toda quinta-feira às 16 horas sem falha sem falta eu vou estar aqui ou com uma aula ao vivo ou com uma aula de um convidado ou com uma aula minha como essa que foi gravada porque eu estou viajando nessa semana e aí eu não pude dar essa aula ao vivo quando eu não posso dar aula ao vivo normalmente eu deixo uma aula super aula gravada como uma conversa como essa mas o que eu peço é que você compartilhe essa aula com as pessoas que você conhece e que Deus abençoe você a sua família deixe um comentário vai no meu instagram deixe um comentário eu leio todos os comentários embora eu não consiga responder todos eu leio todos os comentários e gosto muito que as pessoas participem engajem com o conteúdo e assim eu consigo levá-los levar esse conteúdo muito mais longe que Deus abençoe e até a semana que vem